Deus abençoe povo de Deus, aqui estamos mais uma vez para aclamar no grande clamor, Deus resolve tudo. Eu creio que Deus pode resolver os teus problemas, as tuas dificuldades, tudo que tem servido de obstáculo na sua vida vai cair por terra através da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, hoje é mais um dia desta grande campanha, eu já gostaria que você compartilhasse com os teus amigos, enviasse para o maior número de pessoas que você possa neste momento, as pessoas que você conhece, você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque eu creio no poder da oração, você crê no poder da oração, então você vai clamar juntamente comigo e vai buscar a presença de Deus. Vamos compartilhando, vamos enviando aos teus amigos, aos teus conhecidos, ao maior número de pessoas que você possa enviar, porque agora, neste momento, o braço forte do meu Deus já está sendo colocado para destruir as obras do mal e trazer uma resposta para a sua vida. Nada e ninguém poderá impedir, Deus está com as mãos estendidas, preparando esta grande oportunidade de vitória para a sua vida. Vamos, chegou um momento tão esperado, hein? As muralhas caem por terra e a vitória, ela vem através da oração. Tudo que você pedir a Deus, crendo, Deus vai te conceder neste momento. Entrega tudo nas mãos de Deus, os teus problemas, as suas dificuldades, as suas batalhas, entrega tudo para Deus, confia em Deus e você vai ver a mão de Deus entrando em ação em pró da sua vida. Lembre-se, hein? Tem alguém orando por você, você que deseja ser meu filho na fé, corre agora mesmo lá no Instagram, já manda o seu pedido de oração, porque eu quero te adotar como meu filho na fé. Através da oração, Deus vai te conceder uma grande vitória. Vamos falar com Deus através da oração. Maravilhoso e eterno soberano Deus, aqui estou mais uma vez entrando na Tua presença, meu Pai, para aclamar com milhares e milhares de vidas que estão crendo, meu Deus, que Tu és o Deus que resolve tudo. Tu és o Deus que acalma a tempestade e traz bonança de vitória, meu Pai. Meu Deus, a Tua promessa é grande para a vida de cada um que está orando, Senhor, para a vida de cada um que está suplicando, que está clamando na fé. Meu Deus, a Tua palavra que nos diz que a fé sem as obras, ela é morta e é por isso que aqui estamos, neste momento de oração, meu Pai, neste clamor tão específico para o Senhor resolver todos os problemas dos Teus servos, das Tuas servas, que estão em lutas, meu Pai, em batalhas, meu Deus, para tentar resolver os Seus problemas e não tem conseguido. Meu Deus, é um desafio muito grande que ela está enfrentando, mas está crendo. Não existe mal que resista, meu Pai, o poder da oração. Como diz a Tua palavra, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Oh, meu Deus, eu venho agora apresentar esta casa nas Tuas mãos. Eu venho agora apresentar, meu Pai, esta família, este jovem, esta jovem, este Senhor, esta Senhora, meu Pai, que está clamando juntamente comigo. Meu Deus, estão suplicando, porque acredita no poder do Senhor. Tu és o Deus que não falha, meu Deus, a Tua palavra nos diz que Tu és o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Entra, meu Deus, neste hospital agora. Entra, meu Deus, dentro desta casa, neste processo, meu Pai, que esta pessoa está enfrentando esta guerra diária, meu Pai. Meu Deus, o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. E é por isso, meu Deus, que eu venho apresentar a vida dos Teus servos, das Tuas servas, meu Pai, que já estão, Senhor, meu Deus, fazendo parte deste grande clamor. Desperta a fé do que dorme, desperta a fé, meu Pai, meu Deus, deste povo que está orando juntamente comigo. Desperta, meu Pai, a fé desta mulher, a fé deste homem, meu Pai. Meu Deus, quantas vidas. Oh, meu Pai, em batalhas e mais batalhas, guerras e mais guerras, meu Pai. Meu Deus, estão confiantes que haverá milagres, meu Pai. Estão confiantes que haverá cura. Estão confiantes que haverá um grande livramento, meu Pai. Por intermédio da oração, a oração que move as Tuas mãos, meu Pai. Meu Deus, eu venho suplicar agora. Eu venho pedir agora, Senhor. Toca, meu Deus, na saúde desta mulher, deste homem, meu Pai. Meu Deus, que intercede por alguém da sua família. Meu Deus, o inimigo tem, Senhor, tentado de todas as maneiras e de todas as formas. Meu Deus, destruí a alegria deste casamento. Mas não vai, meu Pai. A Tua promessa é muito grande. Eu acredito, meu Deus, que o Senhor vai cumprir. O Senhor vai cumprir algo grande, meu Pai. O Senhor vai fazer algo grande acontecer da noite para o dia. Na vida dos Teus servos, na vida das Tuas servas, que estão orando, meu Pai. Meu Deus, estão perseverando na fé. Estão clamando, meu Pai. Meu Deus, como diz a Tua palavra, para onde iremos nós, se somente o Senhor é que tem a palavra da vida eterna. O Senhor tem a palavra para curar. O Senhor tem a palavra para libertar. O Senhor tem a palavra, meu Pai, para transformar as lágrimas do que chora em um cântico de vitória. Move as Tuas mãos, meu Deus, agora. Atende, meu Deus, a nossa oração. Atende, meu Deus, o nosso clamor. Meu Deus e meu Pai. O Senhor dará força, meu Pai. Para cada família. Clamar ao Senhor de coração aberto. O Senhor dará, meu Pai. Coragem e ânimo, meu Deus, para os aflitos e os necessitados. Meu Deus, prosseguir na caminhada cristã. O Senhor dará, meu Pai. Coragem, meu Deus. Força, meu Pai. Para esta pessoa superar, meu Deus, esses desafios que está enfrentando. Ela não suporta mais a luta. Ela não suporta mais a guerra. Ela não suporta mais, meu Pai. Esses desafios, meu Deus. Olha aí, Senhor, que guerra travada. Que batalha difícil que ela está enfrentando. Mas em tudo isso, meu Pai, eu já estou vendo, meu Deus, as Tuas mãos estendidas e concedendo o milagre. Traz o milagre, meu Pai. E milagres não se explica. Milagres testemunha e milagres se aceita. Meu Deus, eu creio no milagre. Eu creio, meu Pai, que agora, neste momento, o Senhor já está pelejando. Por cada um, meu Pai, que está orando. Por cada um, meu Deus, que está clamando. Por cada um que está, Senhor, na fé suplicando. Porque a Tua palavra, que nos dias, que a fé sem as obras, ela é morta. Acrescenta a fé dos Teus servos. Dá-lhe fé, meu Pai, meu Deus, para esta mulher. Dá-lhe fé, meu Deus, para este homem. Dá-lhe fé, meu Deus, para este jovem. Para esta jovem, meu Pai. Meu Deus, porque eu creio que o Senhor moverá Tuas mãos poderosas. Eu creio que o Senhor moverá Tuas mãos divinas, meu Pai. Meu Deus, o Senhor pode transformar a dor do que chora. O Senhor pode, meu Pai, neste momento de oração. Meu Deus, acrescentar a fé deste homem. A fé desta mulher, meu Pai. Meu Deus, que está entregando tudo. Nas Tuas mãos, porque crê que o Senhor pode resolver tudo. Meu Deus, receba o nosso genjum, Senhor. Em favor dos problemas do Teu povo. É um problema familiar. É um problema, meu Deus, na saúde. É uma causa na justiça, meu Pai. Meu Deus, Tu és Deus. Que coloca Tuas mãos, meu Pai. Para socorrer esta vida, meu Pai. Para socorrer este povo, meu Pai. Oh, Deus de poder. Conceda, meu Deus, o desejo do coração desta mulher. O desejo do coração deste homem. Não deixe o inimigo vencer. Esta batalha, meu Pai. Meu Deus, eu oro pelos meus filhos na fé. Olha aí, meu Pai. Quantos filhos e filhas que o Senhor tem colocado. Para me cuidar espiritualmente, meu Pai. Na oração, meu Deus. Meu Deus, este caderno. Que está cheio de nomes. De pessoas, meu Pai. Que estão se tornando dependentes do Senhor. Estão dependendo de um milagre. Estão dependendo de uma cura. Estão dependendo de um livramento. Estão dependendo de um socorro. Bem presente na hora da angústia. Meu Deus, as aflições, meu Pai. Que esta mulher estava tendo, meu Pai. Meu Deus, esta mulher gestante. Que estava tendo, meu Pai. Dores e mais dores. Contrações e mais contrações. É agora, meu Pai. Que o Senhor coloca, meu Deus. Um ponto final nesta batalha. É agora, meu Pai. Que o Senhor coloca. Um ponto final nesta guerra, meu Pai. Meu Deus, faz o milagre acontecer. Faz, meu Pai. O que o homem não fez. O que a mulher não fez, meu Pai. O Senhor pode fazer neste momento. Entrega, meu Deus, a resposta. Entrega, meu Deus, o livramento. Entrega, meu Deus, agora, Senhor. A cura, meu Deus, que esta pessoa. Tanto almeja das Tuas mãos. Prepara, meu Pai. Meu Deus, as Tuas mãos é poderosa. Para conceder esta benção. As Tuas mãos é poderosa, meu Pai. Para confirmar, meu Deus, o milagre. Para a vida dos Teus servos. Das Tuas servas. Que ora juntamente comigo. Alegra, meu Deus, o coração do que chora. Alegra, meu Deus, o coração deste homem e desta mulher. Que está desesperada, meu Pai. Meu Deus, ela necessita do socorro. Ela necessita, meu Pai. Ser agraciada pelo toque das Tuas mãos. Tu és o Deus que concede o consolo, o alívio. A transformação, meu Pai. É de dia e de noite, meu Deus. Que eu já estou vendo o Senhor. Ó, meu Pai. Alegria do Senhor repousando. Tu és o Deus que fortalece. Fortalece o caído, meu Pai. Fortalece o desanimado. Fortalece o desesperado, meu Pai. Meu Deus, eu creio que o Senhor fará algo novo acontecer, meu Pai. E é por intermédio desta oração. Peleja, meu Deus, por esta vida. Peleja, meu Deus, por esta casa. Peleja, meu Deus, por este lar. Neste momento, meu Pai, o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é poderoso para fazer, meu Pai, o milagre acontecer agora. Eu te repreendo, espírito da enfermidade. Eu te repreendo, espírito da doença. Eu te repreendo, espírito da angústia. Espírito do mal. Meu Deus, o mal não pode prevalecer. Meu Deus, dentro desta casa, dentro deste comércio, dentro desta loja, meu Pai. O mal não pode prevalecer. Cai fora daí, espírito da miséria. Demônio da inveja. Cai fora daí. O meu Deus já te encontrou escondido dentro desta casa. Dentro deste lar. No ambiente que esta pessoa vive. Você não pode mais ficar. Você não pode mais se esconder. O meu Deus é mais forte do que você. Sai daí, espírito maligno. Sai daí, espírito maléfico. Arranca, meu Deus, agora, Senhor. Meu Deus, ela pede para o Senhor resolver o problema da saúde. O problema da família, meu Pai. Ela pede para o Senhor resolver. Coloca mesmo as Tuas mãos divinas. Coloca mesmo as Tuas mãos poderosas, meu Pai. Meu Deus, que coisa tremenda. É o Senhor agindo, meu Pai. Meu Deus, eu creio no mover das Tuas mãos agora. Eu creio, Senhor, que uma resposta do céu. O Senhor já está preparando para entregar. Venha confirmar, meu Pai. Venha trazer, Senhor, o alívio para a dor desta pessoa. Transforma a dor agora. E entrega, meu Deus, o Teu milagre. Traz a resposta, meu Pai. E confirma a Tua benção, em nome de Jesus. Amém? E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí está, queridos irmãos, a oração. Deus resolve tudo. Você que acabou de orar comigo, já deixa o seu joinha. Já se inscreve no canal, para você não perder as outras campanhas de oração, que nós estamos aqui no canal do YouTube, para abençoar a sua vida. Deus vai fortalecer a sua vida. Deus vai trazer resposta para você. Meu Deus, que coisa linda. É ver o agir de Deus. Em meio às guerras que você está enfrentando, existe um Deus preparando uma grande vitória para a sua vida. Você que depende de um milagre das mãos de Deus. Você que está precisando de um milagre das mãos de Deus. Compartilhe agora mesmo esta oração. E envia para os teus amigos. E vamos orar todos os dias por você. Você não pode perder esta batalha. Você não pode desanimar, meu querido irmão. Essa guerra difícil que você está enfrentando, o meu Deus já está tocando para trazer resposta para você. Levanta a sua cabeça. Alegre o teu coração e prepare para viver o sobrenatural de Deus. Deus não vai deixar você perder esta batalha por nada. Temos um encontro marcado, hein? Todos os dias, nesse horário. Você que está no seu trabalho. Muitas pessoas orando comigo no trabalho. Muitas pessoas orando comigo dentro do hospital. Muitas pessoas orando comigo na portaria de um prédio, no sítio, na fazenda. Coloque aí qual região que você está me acompanhando. Mas não se esqueça, hein? Deseja ser meu filho na fé. Me mande agora mesmo o nome lá no Instagram. PastorRivair.silva Clique em seguir. E você já deixa o seu pedido e o nome da sua família que eu vou estar orando por você. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde a sua casa de agora para todo sempre. Como ministro de Deus, eu profetizo um excelente dia para o Senhor e para a Senhora. Posso ouvir um amém? Deus te abençoe.